Beija no piquinho Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu posso ser brincadeira Sua mãe é muito linda E além disso eu sou deira Tenho metro e setenta Um e cinquenta de cintura Ela é minha vidrinha Ela não dá calcinha pra mostrar na formodora Beija no piquinho, beija a barriguinha Beija no peitinho, na marca da canhinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Olha que beija no piquinho, beija a barriguinha Beija no piquinho, na marca da canhinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Sua mãe é muito linda E além disso eu sou deira Tenho metro e setenta Um e cinquenta de cintura Ela é minha vidrinha Ela não dá calcinha pra mostrar na formodora Beija no piquinho, beija a barriguinha Beija no peitinho, na marca da canhinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Beija no piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha Curachão do piquinho, beija a barriguinha Fique com vontade de beijar na bochechinha E abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai Pois sai da frente, rapaz, sai da frente Corinha vai tocando, a galera vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Proquinha está tocando, a galera vai atrás Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galeraecrolou A guitarra tão louquinha, só no mundo grita O curasão do Brasil E abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai Pois sai da frente, rapaz, sai da frente Louquinha vai tocando, a galera vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Louquinha se atacando, a galera vai atrás Fiquei sabendo que a galera enganou A guitarra tão louquinha, só no mundo grita A guitarra tão louquinha, só no mundo grita E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Não é ser aprender esse novo swingado É na batida do fandangue, é na dança do vaneirão O guinha no teclado balançando a multidão É na batida do fandangue, é na dança do vaneirão O guinha no teclado balançando a multidão E quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos bastos de uma morena pra fazer Meu senhor e quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos bastos de uma morena pra fazer Ela me pede me pedindo pra votar Na minha burruca ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra votar Na minha burruca ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma risadinha Quer beber? Vamos fazer bebê agora Quer beber? Vamos fazer bebê agora Quer beber? Vamos fazer bebê agora Nos bastos de uma morena pra fazer Não tem hora, quer beber? Vamos fazer bebê agora Quer beber? Vamos fazer bebê agora Quer beber? Vamos fazer bebê agora Nos bastos de uma morena pra fazer Joguinha, tanto é claro